Crispim Divulga, o rei do Youtube Pá, 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 dá uma paradinha Já mas não encaixa no som da minha carrocinha Pá, 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 novinha você vai gostar Tá pegada do destaque, a galera quer dançar É Pizeiro Essa é a banda destaque musical e essa é a nossa Eu já montei minha carroça E também meu paredão Aumentei os cornetão E ouço o som do meu gravão É forró de interior E tu sabe a bagaceira Pizeirão, chicote, estrala E na dança a noite inteira Pá, 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 dá uma paradinha Já mas não encaixa no som da minha carrocinha Pá, 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 novinha você vai gostar Tá pegada do destaque, a galera quer dançar Pá, 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 dá uma paradinha Já mas não encaixa no som da minha carrocinha Pá, 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 novinha você vai gostar Tá pegada do destaque, a galera quer dançar Já voltei minha carroça E também meu paredão Aumentei os cornetão Ouço o som do meu gravão É forró de interior É forró de interior E tu sabe a bagaceira Pizeirão, chicote, estrala E na dança a noite inteira Pá, 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 dá uma paradinha Já mas não encaixa no som da minha carrocinha Pá, 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 novinha você vai gostar Tá pegada do destaque, a galera quer dançar Papá, papá, dá uma paradinha Chama-me e encaixa no som da minha carrocinha Papá, papá, novinha boa, cê vai gostar Da pegada do destaque, a galera quer dançar Ai, bebê, bora pra voer, rapaz Destaque musical Crispim Divulga, o rei do Youtube Tomei meu sofoneiro pra nós fazer o corrom Na casa de fazenda eu nunca vi coisa melhor A festa começou com o som do paredão O DJ toca no funk e a novinha até o chão Eu amei meu sofoneiro pra nós fazer o corrom Na casa de fazenda eu nunca vi coisa melhor A festa começou com o som do paredão O DJ toca no funk e a novinha até o chão Aí veio o rock e fez uma reclamação Tomei o forró e quero tirar meu pé do chão Eu disse, é o forró que tu quer Não toma, toma, toma É o forró que tu quer Tomei meu sofoneiro pra nós fazer o corrom Eu disse, é o forró que tu quer Então toma, toma, toma É o forró que tu quer Então toma, é o forró que tu quer Então toma, toma É o forró que tu quer Então toma, toma, toma É o forró que tu quer Então toma, toma Swing o sofoneiro pra nós fazer o corrom Crispim Divulga O rei do YouTube O rei do YouTube Bora mais um castorá, papá Paredão, nada show Banda de estar musical Estúdio, moleque, presença Hoje tem parra, né? Pode arreitar, mulher Rapaz, renda de pai Vai virar cabaré Hoje o comando é meu E quem não for perder Vai ter oito, é capaz Se sou notário e o comando é meu Avisa, apanha, juliana, carozinha Renatinha e diga ela Vida na racoletouro Vai ter beijinho, amiguinha Sarradinha, chupadinha Vida na racoletouro Vida na racoletouro Avisa que nós vai Avisa que nós vai Vai juntar o gado Lá na fazenda de pai Avisa que nós quer Avisa que nós quer Nós quer passar a noite E juntar com a mulher Avisa que nós vai Avisa que nós vai Nós vai juntar o gado Lá na fazenda de pai Avisa que nós quer Avisa que nós quer Nós quer passar a noite E judia com as mulheres Hoje tem farra, né? Pode arrancar a mulher A fazenda de pai vai virar cabaré Hoje o comando é meu Hoje o comando é meu E quem não for perder Vai ter cachaça Só no talo e o comando Vai ser Que está com os carros Avisa a Tânia, a Juliana, a Carolzinha, a Renatinha E diga ela Que não leva aquele touro Vai ter beijinho Lambidinha Sarradinha Chupadinha E come e ganha Hoje eu quero desaforo Avisa que nós vai Avisa que nós vai Nós vai juntar o gado Lá na fazenda de pai Avisa que nós quer Avisa que nós quer Nós quer passar a noite E judia com a mulher Avisa que nós vai Avisa que nós vai Nós vai juntar o gado Lá na fazenda de pai Avisa que nós quer Avisa que nós quer Nós quer passar a noite E judia com a mulher E eu tô desmantelada Que é só reunir com a mulher Uhul Parei da banda show É Crispim Divulga O rei do Youtube Ramona 55 A melhor de São Paulo Só que o pizete vai Só que o pizete vai Olha o pizzer, olha o pizzer do rei, no pizzerim, só no pizzerim Olha o pizzer, olha o pizzer do rei, só no pizzerim, só no pizzerim O rei não é虫, e tá pra fazer bonzinho Encontrou o jeito, foi o azulinho Viu uma novinha, boa até demais O rei não é虫, só no pizzerim, o rei não fica pra trás Olha o pizzer, olha o pizzer do rei, só no pizzerim, só no pizzerim Solta o piseiro, olha o piseiro do raí 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 O rei não é verta pra fazer bonzinho Encontrou o jeito e foi no azulinho E doa novinha boa até demais O rei é esperto, o rei não fica pra trás Solta o piseiro, olha o piseiro do raí 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 Olha meu parceiro Wagner Santos Rocha o nome Dia 24 de setembro, nós estamos chegando pro raí Juntamente com o Manausinho dos Teclados Tô me sentindo carente Eu nunca mais tô ligou Bateu saudade da gente No quarto, bota do terror Saudade da quica da malvada Tá aceitada, malvada Sozinha demais Saudade da tua voz saliente Falando ainda assim Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Gosto quando você senta Com essa cara de barrenta Com o vidinho você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga Com essa olhada perigosa Com o vidinho é bom demais Ai, 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 ai Gosto quando você senta Com essa cara de barrenta Com o vidinho você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga Com essa olhada perigosa Com o vidinho é bom demais Está musicado, bebê Bora meu parceiro Chiquinho Vazcaíno Bora galera do Vale São Francisco Galera da Rafa Tô me sentindo carente Tô nunca mais comigo Bateu saudade da gente No quarto botando o terror Saudade da que cada malvada Tá sentada malvada Gostozinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de barrenta Com o vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga O olhar de perigosa Com o vidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você senta Os caras de marrento no mundinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Olhar de bem e goza, a remida é bom demais Destaque musical pra tocar nos paredão Paredão da Lachô Alôzão meu parceiro Silvio Esquimã Pisada do Morão, Galéia de Carnaval, Ceará Veja o sol, raia no seu rosto pela manhã A lua foi, nem vi passar a noite, eu ainda quis Prova o seu beijo, prova o seu gosto A lua me entregou Não quero parar, não quero deixar de me beijar Teu beijo é como o doce que vem da maçã O sol ilumina já de manhã Meu doce, minha vida é poder dizer O amor da minha vida, eu amo você Teu beijo é como o doce que vem da maçã O sol ilumina já de manhã Meu doce, minha vida é poder dizer O que eu não achei no outro, eu achei em você Veja o sol, raia no seu rosto pela manhã A lua foi, nem vi passar a noite, eu ainda quis Prova o seu beijo, prova o seu gosto A lua me entregou Não quero parar, não quero deixar de me beijar Teu beijo é como o doce que vem da maçã O sol ilumina já de manhã Meu doce, minha vida é poder dizer O amor da minha vida, eu amo você Teu beijo é como o doce que vem da maçã O sol ilumina já de manhã Meu doce, minha vida é poder dizer O que eu não achei no outro, eu achei em você Teu beijo é como o doce que vem da maçã O sol ilumina já de manhã Meu doce, minha vida é poder dizer O amor da minha vida, eu amo você Teu beijo é como o doce que vem da maçã O sol ilumina já de manhã Meu doce, minha vida é poder dizer O amor da minha vida, eu amo você Alô, zão meu amigo Ivaninho Da galera do Rio de Janeiro Nosso patrocinador forte Solta a pressão, papai Você é a banda de história, música Alô, zão especial, meu parceiro coronel Alô, Chapolinho Alô, padre Rogério Alô, família Agora vamos, Tug Tug A mulherada gosta de folia De noite e de dia em todo lugar Eu volto pra dentro e vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que mudar A mulherada gosta de folia De noite e de dia em todo lugar Eu volto pra dentro e vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que mudar Entrou no meu carro, vai ter que mudar Quer sair comigo, vai ter que mudar Quer beber comigo, vai ter que mudar Nem que seja um beijinho pra me consolar Entrou no meu carro, vai ter que mudar Quer beber comigo, vai ter que mudar Quer sair comigo, vai ter que mudar Nem que seja um beijinho pra me consolar A mulherada gosta de folia De noite e de dia em todo lugar Eu boto pra dentro e vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que lidar A mulherada gosta de folia De noite e de dia em todo lugar Eu boto pra dentro e vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que lidar Entrou no meu carro, vai ter que lidar Deu uma dançadinha, vai ter que lidar Quer beber comigo, vai ter que lidar Nem que seja um berrinho pra me consolar Entrou no meu carro, vai ter que lidar Quer beber comigo, vai ter que lidar Quer dançar comigo, vai ter que lidar Nem que seja um berrinho pra me consolar Vai, 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 vai Banda destaque musical, essa banda do povão Batando pressão Jota P aqui no rocal, batando pressão Estúdio, moleque, presença, meu parceiro da Sorapa Faredão, não é meu show Vamos, Faredão Atualizei de novo, bebê Essa banda destaque musical, Jota P Tá tocado os paredão Festinha gerando, paredão tocando Fizero comendo e a danada tá sentando Ela está gostando, malícia rolando Som batendo no tal e a danada rebolando Festinha gerando, paredão tocando Fizero comendo e a danada tá sentando Ela está gostando, malícia rolando O som batendo no tal e a poeira levantando Ela senta rebolando, o paredão tocando Ela desce, ela sobe, todo mundo só olhando A charada enlouquece, quando ela sobe e desce Vixe, esquece, vixe, esquece Ela tá sentando, ela tá dançando Desce, ela sobe, todo mundo só olhando A charada enlouquece, quando ela sobe e desce Vixe, esquece, vixe, esquece Destaque musical, papai Estamos aqui no estúdio, moleque presença, meu parceiro Lançorato Vixe, ó Vixe, enja, gerando, paredão tocando Fizeiro comendo e a danada tá sentando Ela está gostando, malícia rolando O som batendo no talo e a poeira levantando Vixe, enja, gerando, paredão tocando Fizeiro comendo e a danada tá sentando Ela está gostando, malícia rolando O som batendo no talo e a poeira levantando Ela senta rebolando, paredão tocando Ela desce, ela sobe, todo mundo só olhando A charada enlouquece, quando ela sobe e desce Vixe, esquece, vixe, esquece Ela rebolando e paredão tocando Ela desce, ela sobe, todo mundo só olhando A charada enlouquece, quando ela sobe e desce Vixe, esquece, vixe, esquece Ela desce, está aqui pra tocar no seu paredão Bebê, bora meu parceiro Zé Morão Essa é sul, bora pra tocar nos paredão Vamos deixar com os cá Eu tô querendo, ela não quer me dar Eu tô querendo, ela não quer me dar Eu tô querendo, ela não quer me dar Seu telefone, pra eu poder ligar Eu tô querendo, ela não quer me dar Eu tô querendo, ela não quer me dar Eu tô querendo, ela não quer me dar Seu telefone, pra eu poder ligar Antigamente era tudo diferente Eu tinha uma bicicleta e ela tava contente Agora tudo mudou, essa tal de ostentação Ela só quer o carro e tem o paredão Eu tô querendo e ela não quer me dar Eu tô querendo e ela não quer me dar Eu tô querendo e ela não quer me dar Chiquinho, Vascaí e esse sim quer se casar Eu tô querendo e ela não quer me dar Eu tô querendo e ela não quer me dar Eu tô querendo e ela não quer me dar O seu telefone pra me poder ligar Antigamente era tudo diferente Eu tinha uma bicicleta e ela tava contente Agora tudo mudou, essa tal de ostentação Ela só quer o carro e tem o paredão Eu tô querendo e ela não quer me dar Eu tô querendo e ela não quer me dar Eu tô querendo e ela não quer me dar Você me levou e eu não vou deligar Eu tô querendo as gatinhas pra botar a cinturação Está musical, vai! Arrocha, 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 menino Essa banda está musical Agora que pede algum luxo É o luxo do paredão Agora mais um, vai! Ai, vai! Pá, 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 dá uma paradinha Já, mas não encaixa no som da minha carrocinha Pá, 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 novinha você vai gostar Da pegada do destaque, a galera quer dançar É o piseiro Essa é a banda destaque musical e essa é a nossa Eu já montei minha carroça E também meu paredão Aumentei os cornetão E ouço o som do meu gravão É forró de interior E tu sabe a bagaceira E zerão, chicote, estrala E nós dançamos a noite inteira Pá, 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 dá uma paradinha Já, mas não encaixa no som da minha carrocinha Pá, 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 novinha você vai gostar Da pegada do destaque, a galera quer dançar Pá, 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 dá uma paradinha Já, mas não encaixa no som da minha carrocinha Pá, 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 novinha você vai gostar Da pegada do destaque, a galera quer dançar Já voltei minha carroça E também meu paredão Aumentei os cornetão Ouço o som do meu gravão É forró de interior E tu sabe a bagaceira E zerão, chicote, estrala E nós dançamos a noite inteira Pá, 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 dá uma paradinha Já, mas não encaixa no som da minha carrocinha Pá, 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 novinha você vai gostar Da pegada do destaque, a galera quer dançar Pá, 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 dá uma paradinha Já, mas não encaixa no som da minha carrocinha Pá, 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 novinha você vai gostar Da pegada do destaque, a galera quer dançar Destaque musical Bota o parceiro Chico e o Bascaíno A banda de destaque musical Gravando seu CD Já tá usado em 2022 Bota a impressão aqui O moleque presença O nosso horário Agradecer a todos os patrocinadores Para o meu parceiro Chico e o Vascaíno Com a impressão A lozão especial pra toda a galera de São Paulo Esse sim faz a festa Alô Chapolin Tamo junto, viu? O meu parceiro Roberto Agora é pro pai Rogério, meu patrão A lozão foi nisso Anil lá em São Paulo Um abraço pro meu amigo Pansinho Motopeça Vamos tá estourando lá Na capital de Terezinha, viu? Alô Mercado e Shopping Alô Mercado e Shopping Vamos beber uma cachaça 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 Pá, 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 dá uma paradinha Chama no encaixe no som da minha carrocinha Pá, 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 novinha você vai gostar Da pegada do destaque A galera quer dançar Já voltei minha carroça E também meu paredão Aumentei os cornetão Ouço o som do meu gravão É forró de interior E tu sabe a bagaceira Fizeram chicote estrala E nós dançamos a noite inteira Pá, 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 dá uma paradinha Chama no encaixe no som da minha carrocinha Pá, 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 novinha você vai gostar Da pegada do destaque A galera quer dançar Pá, 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 dá uma paradinha Chama no encaixe no som da minha carrocinha Pá, 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 novinha você vai gostar Da pegada do destaque A galera quer dançar Vai, bebê Vai, bebê Vai, bebê Destaque musical Vai, bebê Vai, bebê Vai, bebê Crispim Divulga Crispim Divulga Ramona 55 Pizza Bar Pizza Bar Pizza Bar